Meu nome é Ricardo Alves de Lima, eu sou ex-aluno da graduação e do mestrado da FDSM. A minha experiência aqui começou em 2006, quando eu entrei como aluno da instituição. E desde então, todas as portas se abriram para mim, para que eu tivesse uma formação de qualidade, como aluno da graduação, e o início de uma vida profissional como aluno do mestrado. Logo depois do mestrado, eu comecei a dar aulas substituindo outros professores na instituição. E desde 2014, eu integro o corpo docente dessa casa com muito orgulho. A minha experiência aqui só tem boas passagens e deixou em mim um grande orgulho por fazer parte dessa história.